E como prometido, eu falei, vou trazer também os estaduais e estamos aqui no sabadão, o mercado fecha 4 horas da tarde, minuto 3h59, tem vários jogos, campeonato gaúcho, o Carioca tem Flamengo e Madureira, campeonato paulista, Corinthians Santo André, tem vários jogos, na minha opinião, eu vou citar depois a introdução, o Flamengo contra o Madureira é um grande favorito, mesmo se for com titular, com reserva, campeonato do Carioca é muito fácil nessa fase, e o Flamengo aqui, se eu não me engano, nem tomou gol no campeonato do Carioca, então é um grande favorito, dá para dobrar meio campo, dá para dobrar também os atacantes, que o Flamengo é uma máquina, é Luiz Araújo, é Bruno Henrique, é Gabigol, é Pedro, Cebolinha, é difícil acertar quem faz gols, então, a gente vai focar mais no Flamengo, estamos sendo sinceros, acho que o jogo mais difícil, na minha opinião, que vai ter no sabadão, é no campeonato gaúcho, que vai ficar entre juventude e internacional, aí esse aí eu acho que é o jogo mais difícil, outro jogo também que eu acho fácil, acho que o Corinthians contra o Santo André, Santo André também, se perder, já caiu na segunda divisão do Paulista, então, bom, aí vocês vão ver daqui a pouco direitinho, galera, está assistindo o vídeo, está esquecendo de deixar o like, vocês deixando o like, já aperta o like, já antes de começar, já deixa o dedo no like, para ajudar aí o YouTube divulgar o nosso canal para geral, beleza galera, então vamos lá montar o nosso time, nos estaduais jogos de sábado. Estaduais, vamos lá no campeonato gaúcho, juventude, Inter, Cruzeiro e Uberlândia no Mineiro, no Gaúcho Grêmio contra o Guarani de Bagé, esse Guarani de Bagé está na terceira colocação, se eu não me engano, não é nenhum time bobo não, no Paulistão nós temos o Corinthians e o Santo André se perder, será rebaixado, no Carioca o Flamengo contra o Madureira, no Mineiro também se América e Galo contra a Ipatinga, na minha opinião, saldo de gols do Flamengo, temos lá, estou até colocando em verde o Corinthians, deixa eu ver aqui mais, o Galo, apesar que não está ganhando, o próprio Grêmio, o Grêmio eu não sei contra o Guarani de Bagé, já é meio complicado, eu focaria nesse, pode ser também com o Cruzeiro contra o Uberlândia, mas eu galera, tenho que focar num conforto mais fácil, na minha opinião, o Flamengo, sabe, dificilmente está tomando o gol no Carioca, não sei nem se tomou o Campeonato Carioca, então com certeza o Flamengo é o grande aí, favorito, eu acho que também o segundo Corinthians contra o Santo André, o Santander é bem fraquinho, então nós vamos colocar os jogadores do Flamengo por enquanto, Matinhas vinha, aí, até, estava na hora, hein, de ser titular aqui, esses jogos aqui, quando ele jogava no Palmeiras, hein, esses gráficos, contra o próprio Flamengo, ó, aí ele encontra o Boa Vista, joga de zagueiro, joga de lateral, o Flamengo deve ir com o time reserva, né, será? Aí já complica, hein, ó, o Marlon, nosso bravo Marlon, deixa eu ver o outro lateral do Flamengo, se não, nem com o Alvarela, o Alvarela também está jogando bem, ó, para quem quer, é, mesclar, eu com certeza, o Marlon, o próprio Bustos, por exemplo, é que é um jogo difícil, Luiz, o Fagner, Rubens, esse cara aí, bom lateral, meio campo lateral, faz bastante desarme, você vê o gráfico dele, com certeza, vale a pena, Saraiva, tem vários, é, laterais com um monte de bola para a gente escalar, mas vamos lá, como a gente falou que irá de Flamengo, por enquanto, colocaremos o Varela, o mercado fecha, ó, 4 horas da tarde, vamos ficar de olho, vamos ver o goleiro, por enquanto, se não me engano, é o Augustinho Rossi, deixa eu ver o Augustinho Rossi, também está num gráfico excelente, vamos ver o nosso goleiro reserva, a gente pode colocar, ó, o Mota, Rochini Anotar, Carlos Miguel, colocar o Cássio, né, está voltando de lesão, vamos ver o zagueiro, por enquanto, Fabrício Bruno, se não me engano, o Flamengo contratou o Léo Ortiz, também, mas, ó, o Fabrício Bruno, aqui, dá para ter uma noção, aqui, ó, o Flamengo não toma gol, tirando esse 6 do 12, ó, o Dax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o grande favorito, galera, Davi Luiz, quem não quiser colocar Davi Luiz, às vezes tem o Zé Ivaldo, também, a média é muito boa, os jogadores do Cruzeiro, defensivamente, também são, defensivamente, tem bons nomes para, para escalar, então, vamos lá, Davi Luiz e o nosso bravo Fabrício Bruno, vamos já colocar o reserva, ó, o Kahneman, Robert Renan, ó, Robert Renan, colocar o Bruno Henrique, Gustavo Henrique, Corinthians Américo não toma gol, o treinador será o Tite, Flamengo deve ir com os reservas, sem não, pode ser, né, olha a meiuca, só aqui já vi 3, ó, pelo menos de 9, pelo menos o Arrascaeta está, ele está jogando bem, está numa média boa, difícil deixar de fora, o Delacruz, é uma gangorra, escarpa ainda não, não é aquele escarpa que a gente conhece, né, galera, de, na época do Palmeiras, de Fluminense, então vai ficar de fora, no Corinthians nós temos o Ranieri, e o Rojas, o Rojas foi embora, o Rodrigo Garro, também a média basiquinha, até por enquanto, acho que não negativou, quanto o Santo André, com certeza vale, do Cruzeiro nós temos o Matheus Pereira, mas se bem que 3 jogos ainda não está vindo bem, o Henrique Pulgar também, às vezes na Mioca, Cristaldo, deixa eu ver o Cristaldo, faz como que ele não escala o Cristaldo, mas por enquanto é, vou deixar de fora, às vezes o Edenilson vai bem, às vezes não, então é difícil, ó, o Bruno Gomes no Inter, Moisés, Jean-Carlos, não, o Mateuzinho, o nosso bravo, o Ameriquinha, já o Gerson Magrâncio, a gente já vê, deixa eu ver Marquinhos, deixa eu ver se tem algum jogador, um time assim, mais menorzinho aqui, é, não tem galera, então, não adianta a gente inventar muito, eu acho que eu vou colocar o Garro, do Corinthians, Matheus Pereira, ele estava vindo bem, depois ele deu uma caída, vou colocar o Delacruz, o conforto é muito fácil, o Madureira é muito ruim, mas não tem como, o lateral, faltou o lateral, vou colocar o Marlon, o Brasileirão é algo mais taíno, galera, acho que se não me engano, um mês aí, um mês e dois meses, já está Brasileirão na área, bom, ataque com certeza, tem que ter um do Flamengo, o problema é acertar quem, que às vezes o Luiz Alonso já vem, vamos colocar o Pedrão da massa, Iuro Alberto, voltou a fazer gols, e o Romero também, é outro também, às vezes o Mita, vou colocar pela fase, né, Iuro Alberto, quem diria, temos o Luca, o Pavão aí, ex-atlético mineiro, um jogador mais de velocidade, Eduardo Vargas, olha o Dineno, Dineno também, às vezes começa a dar uma mitada, Lucas Barbosa para diferenciar, mas aí é um confronto difícil, estou tentando focar em jogadores, ter um confronto mais fácil, o Gustavo Nunes, o Gustavo Nunes do Grêmio, aqui para um diferencial, é, um gol, aqui, nada mal, contra o Inter, deixa eu ver se tem, valeu até para dobrar o Flamengo, deixa eu ver o Bruno Henrique, Madureira vai tomar um samassá, pecado a galera, aqui no, vou colocar o Luiz Araújo, o Anjo Romero, meu reserva, na minha opinião, o Flamengo de todos os confrontos, é mais fácil, o Flamengo só apertar um pouquinho, mesmo com os reserva, dá para fazer mais de três gols, por isso, eu estou colocando aí, dobrando aí, o Pedrão e o Luiz Araújo, ainda no meio campo, mesmo que não faz gol, são dois jogadores que pontuam, o Rascaeta, o Dela Cruz, também com o Desarme, meu reserva, colocar o Matheus Pereira, e é isso galera, esse ficou nosso time final, dos estaduais, os jogos de sábado, domingo, a gente já abre também, tem o clássico aí, São Paulo e Palmeiras, vamos ver o que vai acontecer, nesse jogo, certo? Ele tirou o pé, abaixo desse vídeo, quem não viu, dá tempo, fui! o que vai acontecer?